E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu consegui pagar todos os meus IPVA de 2020. E isso é um motivo pra mim estar muito feliz, né? Porque cês sabem o jeito que a garagem aqui de casa. Eu reuni aqui minha garagem inteira de uma vez, tá ligado? E muita gente tem dúvida em saber quantos que eu pago de IPVA por cada brinquedinho desse. Temos aqui o Corveteira, mano, que puxa demais, o ronco dele é surreal, tá ligado? Ó, pega a visão. É. Né? Eu acho que eu tô jogando muito forte. Oi! Muita gente tá curioso pra saber quantos que eu pago de IPVA nessa delezinha aqui. E no vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês. Tem também aqui a XJ6, que o IPVA dela não é nada baratinho, né XJ? Ó, minha XJ tá aqui desde o começo do canal. Vamos dar uma ligadinha nela. Dá aquela ligadinha que ela merece, né rapaziada? Aí ó. Oxê. Não! Parece que a bateria deu uma bugada aqui, eu acho que vai ter que dar um tranco, tá ligado? Mas a XJ, mano, é dona de várias aventuras aqui do canal e o IPVA dela não é nada barato. Esse ronco aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. XJ6, enfim. Tem aqui também a Today, né? A Today, no caso aí, o IPVA dela é isento por causa do ano dela, então acaba não pagando IPVA. Mas a Today também, mano, é uma moto sensacional, porque a gente já fez muita coisa com ela. Já trollamos em Terceira, já demos pau em CB300, já causamos demais com ela. Então, mano, essa moto que se tivesse que pagar IPVA dela, eu nem ia reclamar. Vamos até ali, pra não ficar perigoso, né? Vamos ver, gente. Tem aqui também a Mad Max, a moto das galáxias. Essas daqui não pagam IPVA, não pagam nada, rapaziada. Isso aqui, mano, veio do lixão, parece, coitada. Essa moto aqui eu comprei no Ferro Velho, né? Eu achei que eu ia conseguir trolar as interesseiras com ela na rua, mas eu não tava conseguindo nem andar direito com a moto. E aí eu acabei colocando aqui um kit de grau nela ainda, assim, ferrão. E aí, danosso, mano. Essa daqui é a Mad Max. E aí, Mad Max, parece que tá um pouco velha, né? Tá. Tá bem de boa. Tá. Tá bem de boa. E o IPVA dela acaba ficando isento também, né, mano? Porque ela é uma moto de leilão. Ela é uma moto que eu comprei no Ferro Velho. Tem o Uno, né? O Neira aqui, ó, que vocês sabem que tá forrado de som. Só pra rapaziadinha ter uma base. Ó, de módulo, o que que tem no Uno aqui. E bateria aqui atrás. O som dele, fi, é pancada, moleque. O som dele, mano, causa muito. E muita gente tem gostado dos vídeos que eu tenho trazido com ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vibração inovando sempre. Tem aqui também o Onixer. Esse aqui, vocês já viram aqui no canal também. Pra quem não sabe, esse carro aqui eu acabei comprando ele mais pra trabalho, né? Meu câmera usa ele pra ir a algum lugar que eu vou filmar. Quando eu tenho que ir a algum lugar meio escondido, né? Eu vou de Onix, ó. Não dá pra ver nada ali dentro. É melhor do que de Corvette. Porque se eu fosse de Corvette, não ia ter como, né? Meio desbaratinado pro lugar. E ele tem um apetrecho aqui, ó. Que é essa buzina, tá ligado? Ó, ó a buzinona dele, ó. E aí, louco da cabeça, cê tá de boa? Eu tô de boa. Mano, já deu pra brincar com esse negócio aqui, hein? Falar pra você, tem vídeo aqui no canal que a gente fez usando essa buzina pra trollar os outros. E deu o que falar. Deu o que falar. Vai, 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 vai. Chão, 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 chão. Agora, agora eu quero ver você dançar, rapaz. Você quer ver você dançar. E eu acho que pra fechar com chave de ouro aqui, faltou a Titã também. Essa aqui entrou tem pouco tempo, né? Porém, ela também não tem IPVA, tá ligado? Por conta do ano dela. Agora tem aqui a carretinha, mano. Essa aqui eu acho que só paga licenciamento, mano. Não paga IPVA, não. Mas tem que pagar o documento desse negócio aqui. Acredita pra carregar as motos? Tem que pagar o documento? Agora, vamos pra principal parte, que é o valor de cada IPVA aqui de casa. Minha garagem tá aqui, vocês tão vendo. E, rapaziada, os IPVA tão tudo aqui impresso. Ô, Eduard! Traz IPVA aí, Eduard! Pra galera ver. Ele vai trazer aqui os IPVA, tá ligado? Ele vai trazer. Tem, pode trazer. Traz aí, traz aí. Mostra aí pra rapaziada aí. Agora ou depois? Não, pode ser agora, né? Pode ser agora, né? Nossa, mano, mas você pegou a folha sulfite lá dentro por quê? Rapaz, não é não, filho. Ó. É tudo boleto? Tudo boleto, parceiro. Ai, ai, ai. Chegou tudo isso aí? Ah, tudo. Diz que teve que trazer de caminhão. Caminhão. Ó, vamos começar aqui, Eduard? Hum. Pula a cerca aqui, Eduard? Vou pular a cerca. Deixa eu ver. Aê. Vamos começar aqui, vamos começar aqui. IPVA da Mad Max. Rapaz, é o IPVA mais caro que existe. Não existe. Não tem, não tem, não tem IPVA. Não. Vamos lá, IPVA do Uno. Rapaz, IPVA do Uno, rapaziada. Eu fiquei de cara com o preço do IPVA do Uno, porque, mano, eu não achei que o Uno ia ter um IPVA caro. E teve, tá ligado? E teve. Fala aí o preço do IPVA do Uno. IPVA do Uno, 477. 477. Vocês estão vendo? Do Uno, 477. De um carro que eu achei que ia ficar mais caro, só que acabou ficando muito barato, foi do Onix. Do Onix. Do Onix, o IPVA saiu por 100 reais e nem tá aqui. O porquê que ele saiu por 100 reais? Esse carro eu comprei de uma loja que vende carro semi-novo, que era de locadora. E no caso, o Onix, ele tava com a placa lá de Minas Gerais, e não sei o que que acontece que o IPVA pra lá é mais barato, e porque era carro de locador, então o IPVA era mais barato. Agora em 2021, vai vir aí o preço que vem pra nós em Londrina. Em 2021 não escapa, né? Aí você vai ver o que é IPVA bom. Da Today, não tem nada, né? Da Today só vai vir o licenciamento, que vai ser mais pro final do ano, aí é o que? 290 reais, né? 290 pontos. 290 reais, então bota aí na caneta aí, ó, 100 do Onix, que em 477, do Uno, 290 de licenciamento aqui, ó, da Today. E agora, fala aqui do Corvette ou da XJ primeiro? Melhor, melhor da XJ, né? Do Corvette ou da XJ? Galera quer saber o do Corvette? Do Corvette? Galera quer saber o do Corvette. É, mas vamos falar o da XJ primeiro. Mano, lembrando que a moto vale 26 mil reais, 25 mil reais, e por isso o sonho de muita gente é tão difícil aqui no Brasil, porque o governo dificulta demais pra gente. A gente tem o sonho de ter uma moto, e pra ter uma simples moto a gente sofre. Paga um preço altíssimo de taxa, de importação, de imposto, e além de um IPVA bem gordo, né, mano? Que chega a doer, assim, as costelas doer o cara na hora que o cara vê. Quantos que tá o IPVA da XJ? 837. 837 reais. Coloca aí na conta aí. 837 reais. Ô, Eduardo, da carretinha, o que que tem que pagar? Da carretinha, como nós comprou ela há pouco tempo, tá tudo quitado. Mas se fosse, era o mesmo preço da Today. Só o licenciamento? É. Tem que pagar o licenciamento? É. Pra carregar as motos em cima? É. Meu Deus do céu. É. Ó, não sei se vocês estão conseguindo calcular aí, mas vamos lá. 477 do Uno, 100 do Onix, 300 da Today, já arredondando, 900 da XJ, porque é 877? Isso. 900 da XJ e o do Corvette, né? Faltou o do Corvette. O da Titan ali é a mesma coisa, então vamos colocar mais 300 reais também, que é só licenciamento. Mais o do Corvetão, que a galera tá curiosa pra saber, mano. Já falem. Quantos que veio de IPVA do Corvette pra pagar? O IPVA do Corvette é o mais hard, falar pra vocês, porque dá até medo, tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que quem acompanha o canal já foi na internet pesquisar o preço desse carro e sabe que ele vale 500 mil reais. Corvette vale 500 mil reais. E de IPVA veio nada mais, nada menos do que a bagatela de... Vinte barão. Vinte mil reais. Vinte barão. Vinte mil reais, galera. Veio praticamente... Vinte mil... Não dava pra comprar outra moto. Não dava pra comprar outra XJ, rapaziada. Dá pra comprar outra XJ. Com vinte mil reais, você compra uma XJ 2010, daquelas brancas, pinta-roda, da cor da Today aqui e o negócio fica chavoso, tá ligado? Você tá entendendo, mano? E é isso que eu tomei esse ano, na bunda. Porque, mano, a garagem de casa cresceu muito. Virou um negócio louco que não cabe mais em lugar nenhum. E o IPVA também não tá cabendo muito bem no bolso, não. Mas agora que eu já vou pagar o IPVA do Corvette, mano, vou andar com ele o ano inteiro. Vamos viajar, vamos se divertir, vamos trollar os outros, vamos cantar pneu. Ainda vai fazer de tudo com esse carro. Você achou que ia vir menos ou achou que ia vir mais? Eu achei que ia vir bem menos, velho. Você achou que ia vir menos? Nossa senhora, velho. É, é muito caro. E bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Esse foi o meu IPVA de 2020. Espero que 2021 seja menor ou então, quem sabe, maior, né, mano? Se for maior é porque as coisas deram certo e as coisas melhoraram. Mas passo a vez aí pra vocês deixarem sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo tudo. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então não perde nenhum vídeo. Se você ver que tem vídeo no canal, vem, dá uma olhada, deixa um likezinho lá pra você assistir. Porque, mano, os vídeos estão muito legais. Tô me esforçando bastante aqui, ó, trazendo conteúdo pra vocês. Então vale muito a pena você ficar inscrito aqui no canal e assistir nossos vídeos. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, que é nóis. Valeu e fui!